Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital 99Pay. 220% CDI, pagamento de contas sem tarifa, ganhar mais milhas pagando com 99Pay. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito, Alta Renda sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card através dos consultores indicado por ele, depois eu adquiri o Elona Kindai Nuts Club e por último, eu adquiri o TudoAzul VisenFind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lúcia Almeida o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok galera? Tamo junto! Gente, já chegou aqui para São Paulo disponível o 99Pay, vou falar todas as cidades para vocês que estão disponíveis, uma conta digital completa que você pode usar para pagar os boletos e ganhar milhas usando o seu cartão de crédito, né? Uma porquê? A 99Pay não cobra tarifa para fazer pagamentos e ainda o dinheiro parado na conta rende 220% do CDI. Vou mostrar para vocês a minha conta digital 99Pay e a interface dessa conta digital que está dando o que falar aí para a galera que gosta de acumular milhas. Veja, esta é a interface que vocês estão vendo comigo, onde está aí para vocês a possibilidade de recarregar, tem o serviço de Pix, recarga de celular, pagar boletos, transferir e o saldo aqui, meio de pagamento e adicionar o cartão de crédito, tá certo? Em destaque você tem aí, veja o valor máximo de transação, receba amigos com 99Pay e tem aí, corrida, comida, 99Pay, tá certo? Vamos então clicar aqui na opção do Pix, tá certo? No Pix, vocês sabem muito bem que é bem fácil cadastrar e verificar a possibilidade de ter as informações com o Pix, tá certo? Recarga de celular, também por aqui você recarrega o seu celular tranquilamente. Pagar boletos, escanear ou inserir manualmente, sem nenhum problema. Transferir para outra conta do 99Pay para outra conta bancária. Aí neste caso, se você fizer uma transferência para uma conta bancária, você vai pagar R$3,00. É a única tarifa que a 99Pay cobra neste caso, tá certo? Veja detalhes da nova conta digital 99Pay e tudo o que você pode fazer na tela do vídeo. Carregar saldo. Sem o cartão estar verificado, você pode por semana até 4 transações ou R$200, por mês até 8 transações ou R$400,00. Com o cartão verificado, por semana até 10 transações ou R$1.000,00. É por mês até 20 transações ou R$2.000,00. Recarga de celular sem o cartão verificado, até 2 recargas ou valor total de R$40,00 em recarga. Por mês, até 3 recargas ou valor total de R$80,00 em recarga. Com o cartão verificado, até 4 recargas ou valor total de R$150,00 em recarga. E por mês, até 8 recargas ou valor total de R$300,00 em recarga. Boletos, contas utilitárias como gás, luz, entre outras. Sem o cartão verificado, até 3 pagamentos ou valor total de R$400,00. E por mês, até 6 pagamentos ou valor total de R$800,00. Com o cartão verificado, até 6 pagamentos ou valor total de R$2.000,00. E por mês, até 12 pagamentos ou valor total de R$4.000,00. Boletos gerais com compras online. Sem o cartão verificado, até 3 pagamentos ou valor total de R$400,00. Por mês, sem verificação, em um caso, sem estar verificado, até 6 pagamentos ou valor total de R$800,00. E com o cartão verificado, até 4 pagamentos ou valor total de R$1.000,00. E por mês, no caso, até 8 pagamentos ou valor total de R$2.000,00. Transferências para amigos, no caso, R$200,00 e R$800,00. E com o cartão verificado, R$1.500,00, no máximo R$2.000,00. Tá bom? A verificação do cartão crédito cadastrado é uma das nossas medidas para garantir uma plataforma segura para os nossos usuários. E caso você queira saber mais detalhes, siga o caminho aí, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Seu saldo gera lucro? É R$220,00 do CDI e você não precisa fazer nada. Seu saldo multiplica automaticamente. Para começar a lucrar, basta carregar um saldo, os retornos começam e tudo fica disponível para você usar quando quiser. Limite ao valor máximo de R$5.000,00 do saldo, tá certo? E vamos ver onde está sendo disponibilizado a 99IP. Veja comigo na tela do mundo. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Gente, o limite máximo de transação por mês nesta conta é de R$5.000,00. Se atentem a isso, caso ultrapasse o valor de R$5.000,00, a 99IP e sua parceira pode bloquear o seu saldo, a sua conta, e você terá que justificar depois esses valores que foram bloqueados. Mas você terá constrangimento e passará por dificuldades até desbloquear o dinheiro. Então, sugestão, não movimente mais que R$5.000,00 por mês para você não sofrer do bloqueio da sua conta e tampouco do seu valor junto à carteira digital 99IP. Tem um contrato que vocês podem ler aí, onde tem todas as cláusulas informando sobre o bloqueio da conta, do valor do numerário parado na conta, que pode acontecer caso eles percebam que você está usando a conta de forma ilícita ou através de informações que podem trazer problemas para a instituição financeira. Pessoal, está aí para vocês mais uma conta digital top demais no mercado com R$220,00 do CDI aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Lucídio Costa, um grande abraço! Luiz Santos, um grande abraço! Caliane Santos, um grande abraço! Pedro Cavalcanti, um grande abraço! Joana Rosa, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus! Legenda Adriana Zanotto